O Brasil ganhou 30 novos santos. O Papa Francisco canonizou hoje mártires assassinados em 1645 durante a ocupação holandesa no Nordeste. Num dia de sol forte no outono romano, dezenas de religiosos participaram da missa de canonização em que o Papa Francisco proclamou 35 novos santos da Igreja. Trinta deles são os primeiros mártires do Brasil. Dois padres portugueses evangelizadores, André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro e mais 28 fiéis que no século XVII foram assassinados no Rio Grande do Norte por holandeses calvinistas que dominavam a região Nordeste. 25 homens e 5 mulheres estão incluídos também crianças e um bebê. São os únicos mortos identificados em dois massacres que deixaram quase 150 vítimas. O Papa Francisco dispensou milagres para a canonização. Os 30 mártires foram beatificados no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Com a cerimônia de hoje, se encerra um processo de investigação que durou quase três décadas. Enquanto na Praça São Pedro, Francisco cumpria a fórmula em latim em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, em vigília desde ontem à noite, fiéis acompanhavam a celebração direto do Vaticano. Também foram santificados três adolescentes mexicanos, um padre espanhol e outro italiano. O Papa Francisco afirmou que, sem afeto, a vida é estéreo. Uma pessoa que não ama envelhece antes e se torna uma pessoa ruim, disse Francisco. E aí E aí E aí